As oito patas castanhas e peludas são demasiado grandes para quem não gosta. No entanto, há quem encontre beleza nestas tarântulas. O que é que esta é a tua preferida? Porque eu acho-a muito bonita nas patas e no rabo. São engraçadas. Engraçadas? Podem ser muito perigosas. As aranhas têm a sua função no ecossistema e que existe uma grande biodiversidade de aranhas e elas são seres como outros, seres vivos como outros, que devem ser apreciadas, a sua beleza e a sua função. As 40 tarântulas vivas e alguns escorpiões estão para quem quiser ver na fábrica Centro de Ciência Viva em Aveiro. Todas peludas, às de várias espécies de vários continentes. podem viver até 40 anos e curiosamente não comem todos os dias, podem estar um ano sem se alimentarem. A maior parte das aranhas comem insetos e outros artrópodes como centopeias, melípedes, portanto a base é toda essa. Uma ou outra mais específica pode comer de vez em quando uns morcegos, uns ratos ou então até mesmo uns pássaros, pequenos pássaros, claro. A que come pássaros é a Golias, a maior aranha do mundo. Pode medir 28 centímetros, o mesmo que um cão recém-nascido. O pouco perigo que representam está no veneno, que na realidade tem o efeito semelhante ao de uma picada de abelha. Quem é que tem mais medo, a aranha das pessoas ou as pessoas das aranhas? Sem dúvida, as aranhas das pessoas. Tu tiveste medo? Um bocadinho. Não. Não tive. Sim, adorei vir aqui. Não tiveste medo? Não. Mas há motivos para ter medo ou não? Não. Eles são muito mais pequenos que nós, segundo são muito, muito, extremamente frágeis. Estas tarântulas, embora tenham o seu corpo bastante grande, umas clíceras muito proeminentes, elas se caírem assim de 15 centímetros, elas morrem, por isso são mesmo muito sensíveis. Estas tarântulas vivas esperam por visitantes na fábrica Centro de Ciência Viva em Aveiro, de terça a domingo, até março do próximo ano.